Durante a sessão realizada na tarde desta terça-feira, na Câmara de Vereadores da Cidade de Nazaré da Mata, o vereador delegado Tiago, ele solicitou na tribuna da casa que seja reformado o ginásio esportivo da cidade. Eduardo, está necessitando realmente, está em condições precárias para a prática de esportes aqui no município, aquele equipamento público? Olha, eu tive presente agora e sou um dos patrocinadores da Copa de Futsal 15%, um evento aí que a população de Nazaré vem em peso a assistir, nós recebemos aqui equipes de jogadores de fora, inclusive que jogam fora do país e não tem a mínima condição da gente receber uma competição desse nível com o público que vem com o ginásio da cidade naquelas condições. Então, eu, de imediato, solicitei que fosse feito aqui um requerimento na Câmara de Vereadores para que a gente possa trocar o piso da quadra ao mais urgente. O piso não é condizente com nenhuma competição esportiva, pode inclusive causar lesões nos atletas, nos jogadores. Além do mais, além dessa competição, diversas atividades são realizadas aqui nesse ginásio. Eu mesmo tenho um projeto aqui que atende hoje mais de 100 crianças e adolescentes, uma escolinha de futebol que funciona nas terças e sextas-feiras. Outros dias também são preenchidos aqui, final de semana, o pessoal tem aqui as peladas. Então, é urgente essa necessidade de reforma. Eu sei, estou ciente da dificuldade financeira que o município passa, mas é preciso a gente eleger algumas prioridades. E o esporte, ele salva vidas, o esporte, ele tira os jovens da criminalidade, o esporte, ele dá uma perspectiva de melhora para a juventude, faz com que aquelas crianças melhorem o seu rendimento escolar. Então, é preciso que a gente une esforço para conseguir essa reforma aqui do nosso ginásio. E por isso, hoje, um dos assuntos que tratei na reunião que tive com o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado Álvaro Porto, qual eu já agradeço pelo convite. Ele que não foi votado aqui na nossa região, ele tem uma base eleitoral lá no Agreste, mas me convidou para perguntar as necessidades da cidade de Nazaré da Mata. Isso é muito louvável por parte do presidente. E, dentre as necessidades, eu tratei exatamente dessa questão da quadra. O ginásio daqui é preciso que no ano que vem, quando a gente for realizar aqui o torneio, que vai ser a maior Copa de Futsal que Nazaré da Mata já viu com a premiação, e eu digo em primeira mão aqui para vocês, vai ser de 15 mil reais. A premiação esse ano foi de 10 mil. No ano que vem, já me comprometi com o empresário Jonas, de que essa premiação nós vamos aumentar para chegar no valor que ele sempre sonhou, que é 15 mil reais. Então, vamos realizar aqui um grande torneio no ano que vem. E, se Deus quiser, com a quadra renovada, reformada, vamos lutar junto ao presidente da Assembleia, uma articulação aí na Secretaria Estadual de Esportes, e junto à Prefeitura para que a gente some esforços e possamos fazer essa benfeitoria aqui em Nazaré da Mata, que é tão necessária. Um outro anúncio importante que fiz na sessão da Câmara foi que a gente está aí em vias de concluir o maior investimento em habitação que já veio para a Nazaré da Mata. São 80 casas pelo Minha Casa Minha Vida, que foi lançado recentemente pelo governo federal. Nós vamos trazer 80 casas para doar para a população que não tem moradia ou que mora em condições precárias. Cada unidade dessa, meu querido José dos Santos, custa 75 mil reais. Só fazer a conta, 75 mil reais vezes 80 é um investimento de 6 milhões de reais. Aqui eu quero agradecer mais uma vez o presidente Álvaro Porto, da Assembleia Legislativa, que está nos ajudando nessa articulação, e ao prefeito Nino, porque o programa Minha Casa Minha Vida exige que o município dê uma contrapartida, que é o terreno. E assim que contactei o prefeito, ele de imediato disse que terreno não é problema, que a gente viabilizasse a vinda dessas habitações, dessas unidades habitações para cá, que a prefeitura doaria o terreno. Então, se Deus quiser, este ano, daqui para o fim do ano, a gente vai estar iniciando aí e entregando para a população de baixa renda 80 novas moradias aqui na cidade. Uma pergunta dos bastidores da política. Diante dessas suas ações fortes, emblemáticas, não só para Nazaré, para a região. Quer dizer, o seu nome já havia sido lembrado há muito tempo para uma majoritária. Quem sabe a majoritária agora? Eu agradeço a população, principalmente, que lembra do nosso nome para uma disputa majoritária, Peruca. Mas eu tenho um trabalho que eu amo de paixão, que é ser delegado de polícia. E para eu ocupar um cargo no executivo, seja como vice-prefeito, seja como prefeito, para vir para uma disputa, não que a gente ganhe, enfim, porque a eleição é eleição. Mas caso eu viesse a me eleger, por exemplo, para vice-prefeito ou para prefeito, eu teria que me afastar da minha função de delegado de polícia, que é a minha grande paixão. Não era um aposentadoria, um afastamento. Não, um afastamento. Mas eu, no momento, não penso nisso. Eu penso em colocar novamente o meu nome à disposição da população de Nazaré da Mata para o cargo de vereador, para que a população avalie esses quatro anos de trabalho que nós mostramos aqui em Nazaré que dá para fazer diferente. Aqui em Nazaré tinha a cultura do vereador aparecer de 4 em 4 anos para dar 50 reais no dia da eleição e não aparecer mais. E nós mostramos com projetos, com recursos próprios, porque o meu emprego não é ser vereador. Tem pessoas por aí que querem entrar para a política que estão pedindo à população um emprego. O camarada não tem o emprego dele, ela quer pedir o emprego à população de vereador. Vai entrar e não vai fazer nada, porque vai ter que se sustentar daquele salário. E eu, graças a Deus, não. Eu tenho meu emprego, sou delegado de polícia e estou vereador. Então é por isso que eu tenho condições hoje de investir recursos próprios em projetos para animais, em projetos de concurso público, em projetos de transporte para a população de baixa renda, que não tem condições de se deslocar para Recife, de uma escolinha de futebol, enfim, qualificação profissional, cursos profissionalizantes, já qualificamos 1.500 pessoas. Mas eu agradeço a lembrança do meu nome para um cargo executivo, mas, como eu disse a você, eu pretendo submeter novamente o meu nome, colocar o meu nome à disposição da população para a disputa do cargo vereador. Obrigado.